E aí e aí uma porquê deve ser no edipo a e aí E aí e pra que ela espírito lá e aí Vou aproveitar que ele vai andar pra porra agora, pegar a distância. Ele veio com um blink. Fada que ele vai andar agora, mano. É que eu tô morto. Meu Deus, ele me perdeu. Mamê. Ih, vai que vá. Ih, vai que vá. Vai voltar pro trígio aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mossa, caraca, mano. Tchau, tchau. Puxa o man agora. Graças a Deus, é uma nurse. Se fosse um... Só isso, porque ela não tem Erups. Mas ela tem R-Color, mano. Eu não acho que ela tem Erups. R-Color? Ficou azul? Preto. Nossa, ela veio com um blink pra mim? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Você veio com um blinker! Você veio com um blinker pra mim! Meu Deus! Jogou a faca, mano! Tamo no jeito da meninos! Parei aqui na enfermeira! Fala, give-a! A gente popa da menina agora! Não give-o, só tinha que perder! Tô botando 3 com ela! Tô usando 4! 4? Ah, acabei de sair daí! Perfeito! Ah, você tá 6? Cadê ela? Mas se quiser pode vir! Ah, não perdeu, mano! Por que tô de progress? Foi 4, 4! Me perdeu! Na real ela me viu de longe agora, mas não veio não! Cudeu, mano! Ele não blinca aqui, não! Vou cair rápido pra esse cara! Pô lá, copinha! Caraca! Tá! Ele dá um predict muito antes, mano! Eu só precisei baitar um pouquinho que ia e ele já... já blinkou! Meu Deus! Esse cara é maluco, velho! Tem esse anel? Tem esse anel? Quê? Quê? Calma, como é que ele me deu dois blink e depois deu um blink insa? Tá comigo ainda? Tá comigo ainda? Porque eu não vou negar que ele desonou esse propósito, velho! Que isso? Que isso? Apenas! Que isso! Ah... Que isso? Que isso? Ah... Que isso? Ah, tá abrindo o locker? Pô, é Jay, mano. Ele sempre puxa pro Trígio, né? Deu o Sedex no suco de novo. Ah, tá abrindo. 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 Ah, 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 abrindo.